Meu voto é seu gatinha, trans no poder, caralho. Estamos em todos os lugares. Vamos estar mesmo, vamos dominar esse mundo. A realidade de pessoas trans no Brasil é algo chocante. Nós somos tratadas no Brasil como aquelas que devem ser executadas das formas mais brutais. Por isso também me coloco como candidata a deputada federal. Pra que a gente possa de fato resgatar este país. Se não for pra mostrar que nós temos força. A gente tem, mulher, a gente tem. A gente tem e a gente vai mostrar que a gente tem. Ele vai tentar a gente ficar agora, a gente precisa. E termos a Érica lá é uma esperança. Bolsonaro é um fascista. Bolsonaro é um homem que despreza a humanidade. Lula é o nome do enfrentamento ao fascismo e a esse cenário de morte, pobreza e miséria que o Brasil está enfrentando. A gente tem uma noção desse país. E depende da negritude, da juventude. Enquanto eu estiver viva, eu vou brigar como uma leoa briga pra defender aquilo que eu acredito. E vingo a voz das minhas e dos meus. Eu queria agradecer a cada um que está aqui. Hoje é um dia de chuva, frio. Mas que a gente sabe a importância de se estar ocupando as ruas nesse momento. Olá, tudo bem? Como vai? Obrigada. Obrigada pela sua candidatura. Imagina, estamos juntas. Eu que agradeço. Claro, óbvio, viu? Bom, eu sou a Érica Hilton, vereadora aqui na cidade de São Paulo. Tenho 29 anos. Muito obrigada. Imagina, querida, estamos juntas. Viu o sucesso? Eu decidi entrar pra política e escolher a vereança porque nós tínhamos passado pelas eleições de 2018 que elegeu o Bolsonaro e nós estávamos muito assustadas e desacreditadas. Vem, 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 Dudinha. Vem, está aqui? Toda comunistinha. Ai, que lindo. E aí eu achei que era importante que nós pudéssemos contra-atacar. Estamos na rua porque acreditamos num Brasil melhor, que a sociedade de fato possa ser plural e escute os gritos de dores, de sufoco que os excluídos têm gritado ao longo das suas vidas. Diva, acessível, diva. Uhul, linda, maravilhosa. Beijo. Eu me sinto na Beyoncé da política brasileira. Eu estou passando as sessões com a Érica Hilton, é a Érica Hilton, é a Érica Hilton. Meu Deus, é ela. Cresci em um lar matriarcal criada por mulheres, avós, tias, minha mãe. Beijo. Beijo. Com muito amor, com muito afeto, com muito carinho, que depois mudaria de contexto por conta da chegada do fundamentalismo religioso na vida da minha família, que levaria com que eu fosse expulsa de casa entre 14 e 15 anos de idade pela minha mãe. Tive que viver da prostituição, porque essa é uma realidade brasileira de 90% das travestis e transexuais. Ver toda a miséria humana a qual os corpos das pessoas são levadas, aquilo me incomodava de uma forma muito violenta. Eu tentei acreditar que havia uma cura para aquilo que eu era, para quem eu sou, e não existia, porque não era uma doença, porque não era algo que poderia ser curado. Era o que as pessoas são, é a nossa verdade. E eu me desesperava, porque eu falava, eu não acredito que nós vamos acabar aqui, que nós morreremos assim. Obrigada, viu? Pra nós, meu amor. É isso, vamos na luta. Pra nós, axé. Axé. Quando a minha mãe me resgata, e eu consigo acessar textos, voltar para a escola, eu começo a entender que tudo aquilo que o meu corpo sofreu, as violências nos territórios onde eu vivi, aconteciam porque nós éramos negros, porque nós éramos mulheres, porque eu era travesti. E eu falei, eu preciso me somar a essa luta. Eu gosto do meu trabalho como vereadora, eu estou ao redor de muita gente legal, muita gente potente, muita gente bapho. Meu gabinete é uma composição preta, que é uma composição majoritariamente feminina, que é uma composição LGBTQIA+, que sempre foram expulsas desse ambiente, que nunca foram bem-vinda neste espaço e que agora não só são muito bem-vinda, como também fazem parte e podem ajudar a construir um projeto melhor para o Brasil através do nosso mandato. Acho que é bom passar um gloss, né? Não, deixa eu ver, faz aí um teste, Pedro, pra ver a minha cara. E eu cheguei aqui mostrando para os vereadores que não. Eu vou falar assim de direitos humanos, eu vou falar assim de direitos da comunidade LGBT, eu vou falar assim de raça, eu vou falar assim de gênero, porque eu trago isso nas marcas do meu corpo. Em menos de dois anos, conseguimos aprovar o Fundo de Combate Municipal à Fome e destinar quase dois milhões para projetos sociais e reformas na saúde e na educação. Agora temos um compromisso e um dever, refundar o Brasil, eleger a primeira travesti ao Congresso Nacional e meu número é 5070. E agora eu decido sair candidata à deputada federal, porque nós primeiros precisaremos enfrentar não só o Bolsonaro, mas o bolsonarismo. Ele é um homem que institucionaliza a violência, que flexibiliza a circulação de armas, que diz contra direito dos povos indígenas, que desdenha de mulher, que odeia LGBTs. E eu tenho imunidade para falar que sou homofóbico, sim, com muito orgulho, se é para defender as crianças nas escolas. E tire as máscaras daquelas pessoas que às vezes estavam escondidas e comece a criar um caos e uma desordem tão grande. É Bolsonaro o primeiro futebol! É Bolsonaro o primeiro futebol! É Bolsonaro o primeiro futebol! O povo, paulista, jamais será perdida! O povo, paulista, jamais será perdida! O povo, paulista, jamais será perdida! Olha, eu avalio o Bolsonaro como uma pessoa que entendeu que há um lado da sociedade brasileira que sempre ficou relegada ao submundo da política, ele a despontou como um líder para todo esse pessoal que estava sem vida. Ele mudou tudo. Nós começamos a nos sentir bem patriota, dar uma louca na nossa bandeira. O negativo do Bolsonaro é falar demais. Tem horas que eu tenho vontade de pular na televisão e falar, para, chega! Eu vou morrer pelo Brasil, vou brincar, patrão, em mim, eu vou morrer pelo mais ou menos, pra mais gente! O governo Bolsonaro falou, ele tem sido maravilhoso, para mim, está maravilhoso. E que continue assim. Posso virar minhas costas aqui? Uhum. Lindo, né? Convidamos a todos a rezar conosco também. Peçamos a Nossa Senhora que proteja e livre o Brasil do comunismo e do socialismo. Santa Maria, Mãe de Deus. Eu morro de medo, cara, porque eu odeio ditadura. Eu amo a liberdade. E eu tenho quase certeza que se o Lula voltar, né, nós teremos uma ditadura sim. Então, não. Eu não admito uma volta do PT. Mas nós estamos vivendo um momento muito tenso do nosso país. Então, eu recebi inúmeras ameaças de morte, sofri uma tentativa de invasão ao meu gabinete por parte de uma pessoa que dizia ser um dos meus agressores na internet. Inclusive, um dos últimos e-mails que eu recebi com ameaça de morte, dizia pra mim retirar a minha candidatura, pra mim sair da vida pública. E eu já sabia que era isso que estava por trás dessas ameaças. Então, isso serviu como um combustível. Porque eu falei, enquanto eles me quiserem calada, é aí que eu vou gritar. E aí eu me senti, então, convocada a continuar seguindo, mesmo assustada. O Prestes, mãe, é esse? O Prestes, mãe, é aquele perto da Copa ali? Da Copa. O da CTJ? É. Bafo. É isso, jovens? Olá. Olá. Tudo bem? Nossa, mas eu vou ficar tão aqui, formal? De todas as regiões de São Paulo, eu queria saber fazer bastante coisa pra você. Legal, legal. Qual que é a força que existe quando a gente faz essa movimentação? Além das assinaturas, também os motinhos, enfim, essas coisas, encontros e tudo mais. Gosto muito, viu, de motinho. Gosto muito de ocupação, eu gosto muito de barulho, de bater panela, de tirar cartaz. Eu amo fazer isso e estimulo sempre, apesar de, ai, não é legal. É legal sim, tem que fazer mesmo. Eu diria aos jovens, pra que se mantenham firme, está na mão de vocês acreditarem que é possível mudar e que só a luta muda o mundo. Nós vimos melhorando, pequeno, pouquinho, pouquinho, pouquinho. Lute por essas mudanças, a sua vida é importante. Se tem pessoas como eu e como outras parlamentares no Brasil, uma hora a gente pega essa mesa, vira ela com gente em cima. Não desiste, não. Não se sente um chip, não. Junta, 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 calor humano. Feliz. Nós estamos diante de um momento que nós não temos muito uma escolha de olhar projetos políticos. Nós estamos contra a barbárie, o fascismo versus a democracia, o esperançar, a comida na mesa, as políticas públicas para os mais pobres e para as mulheres. Acho que o presidente Lula, apesar dos erros, fez uma gestão que tinha consonância com a necessidade do povo. Beijos, meus amores! Com certeza! Acho que ela vai ser eleita? Eu acho! Com certeza! É, por quê? Porque ela é muito gente fina! É! É! Ela merece! Olha, já pegou adesivos. Olha, vou dar outro. Tem para Bolsonaro aqui, olha. Estou muito feliz por ela poder representar a comunidade LGBT, né? Mostrar que a gente pode ir muito mais além, né? Que mulheres como ela e outros têm capacidade de poder estar dentro da política, né? A política é sobre isso, é sobre pessoas que você se identifica na política. É, pessoas que estão lá para falar para você quando você não pode falar. Entendi. Como é seu nome? Ah, você achou ali! A brindeira! Você achou ali! Nós queremos fazer com que o Brasil seja maior, melhor do que tudo isso que ele está sendo agora. De combater as desigualdades, de enfrentar a fome, a miséria, a pobreza. O slogan da minha campanha é gente é para brilhar e eu acredito que as pessoas podem brilhar. E eu acho que a minha atuação na Câmara Federal vai possibilitar que o Brasil e o povo brasileiro possa voltar a brilhar mais uma vez.